Yopi! Sorry! Yopi, sorry! Um contrato para jogar em inglês em inglês. ...dê se fazer um livro que você faz? Isso é o Royal Saber Center, e não se eleva para nós. Wanderkiller Boota. Oi! O que você faz? Kamers, mas, cout. São você. Como eu vou perguntar, o que você diz? Vamos ver que você vai para o que você precisa para que a gente não pode ser. Genius, papá! Você sabe o que isso significa? Sim, eu sou um irmão de inglês. Eu sou um irmão de inglês. Começou, Kwaxa. Jou é tão joelho, tão joelho, tão joelho, e definitivamente tão emocionante, e infelizmente, é tão tão mal para que confia. Você quer que me veja, em verdadeira. Fácil, você quer que confia, Eu não posso confiar com alguém que você não confia para ser tão joelho. Kwaxa, como é iria? Eu vou não ficar drunk. Música 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 Owens, é BIC Música B 하지만 entre o shampoo e condicionador Música Tchau, tchau!